Eu te falei que ela é louca e descarada Rouba sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho fica sério Que calim, cê tá aqui, mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Mexe e não para, mexe e não para Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Eu te falei que ela é louca e descarada Rouba a sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho Fica sério, fica ali, senta aqui Mas não para de dançar Bota o bumbum pra relaxar Chama as amigas, enche a cara Mexe e não para, mexe e não para Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a sentar É o Tibor pra bater no seu paredão Pra trincar os metros Pra balançar os graus